O mapa social também é a sua praia, né? Porque é a praia da igreja, como o Davi falou. E a gente sabe, eu te acompanho, acompanho a sua equipe, vocês estiveram em Jerusalém agora, levando ali apoio, tudo ali para o pessoal da fronteira ali. Vocês foram para a Turquia. Cozinhando para os soldados. Foram para a Turquia. Vocês foram para a Ucrânia. Nós ainda vamos para a Ucrânia, né? Quando começam as guerras, todo mundo vai. Depois fica só quem... Só a gente. A gente é a Cruz Vermelha. Eu lembro que quando começou a guerra na Ucrânia, você entrava nas fronteiras e tinham 200 associações. Agora você entra e tem duas. A gente e mais uma. Porque o povo meio esqueceu, né? E aquela... Foi um negócio de louco aquele terremoto na Turquia. Eu lembro que a gente estava conversando, né? Nas demandas lá da Europa. E você falou, Breno, estou levando uma equipe. Vamos agora para a Turquia. Para a Antioquia. E vocês batizando gente na... Batizou dentro da panela. Na panela, gente. Na panela de fazer macarrão. Primeiro batismo. E é interessante que dizem que ali foi um dos lugares que mais perseguiu ali os cristãos naquela cidade. Na realidade... Antioquia. A Antioquia foi o centro do cristianismo. E eles, pela lei que tem agora, pelo tipo de governo, eles tinham até mandado embora os cristãos da cidade, tomado a casa dos cristãos em Antioquia. Então, foi muito impacto pensar que os cristãos, que foram mandados embora, agora estavam salvando o povo, e ajudando o povo, e dando comida. E isso fez muita gente se converter. Nós temos já 16 famílias muçulmanas que se converteram, que estão sendo batizadas, porque viram o amor de Deus prático, né? Muito lindo isso. Uau, uau. Só para fechar, pastor André. Você abre, você fecha. Ele tem uma equipe, gente. De Anone. Tem uma equipe. Ele fala português. Mas, assim, ele não fala nada de... O idioma lá da Turquia. Mas, vai, irmãos, e vai. E vai se comunicando. E vai chegando. E vai puxando as famílias. Eu vi fotos deles, assim, ele está com muitas famílias, alimentando muita gente, né? Esse papel sempre foi histórico, como o pastor Davi falou aqui. Sempre foi histórico. A igreja sempre esteve presente nas catástrofes. Sempre esteve presente na época da peste negra. Enquanto todo mundo corria, os crentes subiam. Em direção para salvar as pessoas que estavam ali moribundas. O que aconteceu, talvez, no evangelho, assim, geral, no mundo, falo do mundo evangélico, é que quem começou a fazer mais obra social eram os católicos. Então, parecia assim. E os católicos, erroneamente, no tempo, pararam de pregar o evangelho. Na realidade, hoje, as maiores missões mundiais, a sede de assistente social, são do mundo católico, mas eles não falam mais e não pregam mais o evangelho. E o que eu tenho visto é que a gente resolveu que isso não é uma coisa, não é o católico que faz obra social. É o evangelho. É para todo mundo. Então, essa ideia de ver gente na moda, na política, no empreendimento. E quando Jesus mandou, ele mandou todo mundo. Ele não falou, é só para pastor, é só para missionário. Mas a gente tinha colocado isso na mão dos católicos. E eles pararam, de verdade, de pregar o evangelho. Nós, por exemplo, eu quero até abrir uma parêntese para que vocês não esqueçam de fazer isso. Porque quando nós fomos para a Turquia, e eu não quero nem falar sem nome, porque tem missões conhecidas até no Brasil, mas ninguém mais fala de Jesus. Só leva comida, fala, não, é perigoso, não pode falar de Jesus, a gente só está alimentando. Então, fazem coisas maravilhosas, mas não pregam mais o evangelho. Como a Igreja Católica já fez isso, eu queria deixar assim um parênteses. Por favor, vamos continuar manifestando o amor de Deus em um modo concreto, mas sem esquecer que o governo pode ajudar. A diferença é que a gente está ali ajudando, levando Jesus. Não falando só Deus te ama, como o Tiago fala. Não falando eu te amo, mas falando a gente te ama tanto, Jesus te ama tanto, que olha aqui. Então, por favor, agora que o Brasil está entrando nesse ritmo, que todo mundo deveria entrar, todo mundo junto, não vamos esquecer de pregar o evangelho, e fazer o erro que os católicos fizeram, que hoje eles são, alguns até assim, tiraram Deus mesmo da história, e estão só ajudando, que Deus possa usar isso como um exemplo para a gente. Missão não é filantropia apenas, né? A gente fugiu muito do roteiro aqui, e que bom que a gente fez isso. Ela tocou em algo, coisa de pastor, o Espírito Santo mexeu aqui comigo, e eu quero trazer isso para todo mundo, se a gente puder ser bem breve, mas ela falou assim, teve um tempo que a gente não fazia, e deixou talvez os católicos ou alguém, porque terceirizamos um dever que é nosso. É perigoso isso, né, pastores, todos aqui, a gente começar a terceirizar coisas na igreja, por exemplo, nós temos aqui as irmãs de oração, o ciclo de oração, eu sou da Assembleia de Deus, então é ciclo de oração, temos os intercessores, então toda vez que tem um problema, leva para quem ora, toda vez aqui, leva para quem jejua, aí quando a gente fala assim, vamos fazer missão, leva para os missionários, sem a gente entender que toda igreja tem que ser intercessora, toda igreja tem que orar, toda igreja tem que jejuar, toda igreja tem que ser missionária, aí a gente começa, gente que, pastor, eu convidei um amigo meu aqui, para ele ouvir pregação, eu falei, mas tu nunca pregou para ele? Não, preguei não, trouxe aqui para a igreja, para o senhor pregar, porque o senhor aqui é pastor, e a gente começa a formar, meio que indiretamente isso, a gente terceiriza, é perigoso esse pensamento, isso, porque isso está dentro de igreja já, eu não digo nem pensamento de igreja, é um pensamento meio de igreja, e a gente formata, a gente pensa que não, mas a gente formata, como nós entendemos a igreja, assim, está aqui o departamento disso, o departamento, já que tem um departamento disso, eu não vou fazer, porque eu já tenho quem faça por mim, se a gente entender que toda a igreja, é o departamento de missão, toda a igreja é o departamento de oração, que é o departamento de oração, que é o departamento de oração, que é o departamento de oração,